E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Willy Lima e esse aqui é o meu canal de jogos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje estou trazendo aqui pra vocês o Real Racing 3 a mais um episódio, lembrando que aí nos comentários vou estar deixando fixado o link desta playlist, caso você queira acompanhar todos os episódios anteriores a esse aqui. Então é isso galera, confira aí a mais um episódio depois da intro. Bom, tem essas corridas aqui que é contra o relógio, deixa eu ver aqui se tem alguma, todas é com carro cara, todos são com os carros que a gente vai precisar pra, enfim, não tem pra onde fugir. Corrida de resistência é com Viper, essa corrida contra o relógio é com Viper, então enfim. Então vamos ter que fazer aqui, assistir as propagandas, então bora lá, não tem muito pra onde fugir. Tem que assistir aqui as propagandas né, sei que é algo chato, mas faz parte aí do joguinho pra gente evoluir. Bom, já assistimos aqui ó, já assistimos aqui todas as propagandas, a gente consegue correr agora, mas antes a primeira coisa que eu vou fazer é uma corrida contra o relógio. Não, não, acho que não, a primeira coisa que a gente pode fazer é uma corrida de taça aqui, que eu acho que vai desgastar menos né, pra gente poder correr aqui e ser um pouquinho mais feliz de boa. Então bora lá, correr com esse Corvette, que eu sempre confundo ele com Viper, e quando eu tô com Viper eu chamo Viper de Corvette, quando eu tô com Corvette eu chamo, enfim, fico invertendo os papéis, vocês entenderam. Mas beleza, bora lá agora, pegar aqui, vamos correndo aqui de boazinha. Ó, esse carro aqui que eu tô, custou 300 gold gente, pelo amor de Deus, o rinho, o olho da cara. E é só corrida com ele ó, Viper contra Viper contra Viper, ou, Corvette, Corvette contra Corvette, tá vendo, eu sempre tô confundindo o nome dos dois carros. Mas beleza, agora vai. Vamos correndo ali, são apenas uma volta tá, é apenas uma única volta, por isso que a gente tem que... Mentira, já perdi! Perdi, é isso mesmo, não, não, só isso, só isso, perdi, pronto, acabou. Caraca, como eu joguei ruim. Lembrando que eu não melhorei nada esse carro. Cara, é só uma volta. É, ridículo também do jogo, né? Botar pra ser só uma volta é sacanagem. Caraca, velho, você tem que ser um Ninja Jedi aqui. Aí, consegui ser o Ninja Jedi. Ai, beleza. Só uma volta, fi. Caramba. E não pode errar muito não, se errar é babau. Essa pista aqui, ela tem umas curvas bem esquisitas, né? Não sei se vocês podem estar vendo aí. Beleza, consegui. Agora foi. Gente, por favor, não se esqueçam sempre, dá like, tá? Que isso ajuda demais. Se inscrevam aí também. Lembrando que vai ter lives, tem lives praticamente todas as noites. Se inscrevam no canal. E é isso. William, eu vou te dar uma dica pra você crescer na Fórmula 1 sem gastar gold durante um tempo. Vai na Fórmula 1 2019, faz todos os eventos. Você vai ganhando carros MS, tenta atualizar seu carro completo na temporada F1 2019. Você vai dando recompensa em gold. Você desbloqueia o desafio do Safety Carro. A partir do IFMA 2020, você começa a gastar gold. E tem uma surpresa. Nessa em 2020, se você fazer todos os eventos, você ganha uma McLaren MP4 da Ayrton Senna. De graça. Caramba. Muito bom, velho. O ruim é que eu tô tentando melhorar um carro da Fórmula 1, mas eu não tenho MS. É porque eu quase não tô correndo na outra categoria, né, gente? Mas eu ainda vou lá voltar na categoria da Fórmula 1. Então, bora lá. 52% temos aqui. Tem a corrida aqui de resistência, né? Rodrigo Ferreira. O Real Racing 3 é sempre ao contrário. Tem aquelas corridas de 5, de 6 voltas bem grandes e outras com uma volta com uma pista pequena. Pois é, velho. O Real Racing 3 é meio doido em relação às pistas, né? A quantidade de voltas. Mas... É, velho. Eu achava que ia ser uma pista maior, mas era uma pista bem curta com apenas uma única volta. Aí o cara tem que ser ninja mesmo pra tentar ultrapassar ali. Se virar nos 30. Beleza. Eu nem vi quantos quilômetros a gente tem que fazer. Quem viu aí, me diga, por favor. Porque o Jumenta aqui foi fazer uma corrida de resistência, que é essa daqui. E acabei não vendo quantos quilômetros, no mínimo, a gente tem que fazer pra alcançar o primeiro colocado. Não sei que a gente vai dando aqui... Ah, velho. Mentira que bateu em tu. Bateu no cara ali. Ah, beleza. Vamos passando aqui, ó. De boa. Ai, de boa o quê? De boa derrapando, só se for. Nossa, por que eu sempre tenho que bater, velho? Ah, o Rodrigo disse que eu tenho que fazer 11,8 quilômetros. Muito obrigado, velho. Vocês estão sempre atentos a tudo. Valeu, gente. 11 quilômetros, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tem que correr muito aqui, velho. Bora lá. Vou tentar não furar caminho. Tentar seguir aqui a estrada coerentemente. O máximo que eu puder, é claro, né? Porque ninguém é de ferro, a gente sai da pista às vezes e tudo mais. Bora lá. Ó, ainda ali, ó. Sétimo colocado. Agora é que a gente vai pra 3,5 quilômetros. Completamos uma volta. Estamos indo agora à segunda volta. Temos aí os segundos ao nosso favor, por enquanto. Nossa, Maria. Tá aqui. Aí. Beleza. Estamos indo, talvez, relativamente... Nossa, velho. Não, tá demais. Eu tô vendo todos os carros. Tô batendo na traseira de todos. Sem exceção. É um carimbo que eu tô implementando, velho. A cada carro que eu ver, uma batidinha na traseira eu tenho que dar. Hum, ó lá ele. Ó lá o William. Que é isso, William? Dá uma batidinha na traseira dos carros. Que é isso? Ó a malícia, jovens. No jogo aqui, a batida de carro. Brincadeiras. Brincadeiras à parte. É... Então, bora lá. Cara, os segundos estão acabando muito rápido. 54 segundos já estamos aqui. Aê, dessa vez não bati na traseira do cara. E aqui a gente pode cortar caminho, ó galera. Como já disse. Uh! Ó o drift, ó o drift. Velho, o William e Furioso. Desafio no We Are Racing 3. Beleza. Vamos agora completar mais uma volta. E chegamos aqui em quarto colocado. Cara, estamos oficialmente agora na metade da corrida, né? Na metade da pontuação. 7 quilômetros. A gente precisa de 14, quase 15, né? Como você sabe, estava na metade, William. 7 mais 7 são... 14. Isso mesmo. Isso é bom em matemática. 1 mais 7... 21. Isso mesmo. Está vendo como vocês são bom em matemática? Eu só sei disso porque eu decorei, tá gente? Porque eu sou péssimo em matemática. Sério, eu sou muito ruim em matemática, velho. Se eu for em uma vendinha comprar e a mulher for me passar o troco, eu só vou confiar nela. Ah, meu filho, o troco deu 50 centavos. Está ótimo. Só confio nos cálculos, cara. Porque eu sou muito ruim em matemática desde criança. Nunca gostei, na real, de cálculos, de matemática. Sempre me dei bem mais com outras coisas. Beleza, vamos chegar agora no terceiro colocado ainda. Caraca, velho. O tempo já está acabando. Eu vou burlar caminho. Burlar caminho aqui, ó. Senão não ia dar, gente. Corrir é um risco de eu não conseguir. Se eu não burlar os caminhos. Mas beleza. Você está cumprimentando eles. É, só pode bater nas traseiras dele. Beleza. Cara, 11 quilômetros. Aê. Mais um. Foi feito. Mano do céu. O tempo já está acabando. Agora eu estou ficando com medo. Caraca, cadê o negócio? Ah, não. Mentira, velho. Que eu tinha que bater logo aqui. Aê. Consegui. Nossa. No limite. No limitezinho mesmo. Assim, ó. Já, já tipo, chorando. Aí foi o primeiro colocado, velho. Quase sempre eu volto no primeiro episódio do Willian na série do Real Racing 3 para dar aquela nostalgia. Nossa. O vídeo deve ser bem ruimzinho, né? Ainda lembro que eu gravava... Eu gravei nesse celular aqui, inclusive, tá, gente? Ainda tem o Willian. O primeiro celular e o único por enquanto que eu tenho. Queria muito trocar de celular, mas não tem o Money, né? Money I don't have. Lembro que eu jogava horrível, né? Quer dizer, não que agora eu jogue bem, né? Convenhamos. Continuo jogando horrível. Jogo o Willian 3 há 3 mil anos. E tem uma incrível facenha de continuar jogando ruim. Tem alguma corridinha aqui que a gente possa fazer? Ah, vai. Fazer essa corrida aqui contra o relógio já para desgastar logo esse Viper de uma vez, né? Desgastar aqui o Viper. Beleza. Não se esqueçam de novo. Dá um like. Se inscreva no canal. E... Bora lá. Vamos chegando. Vem que vem que vem com tudo. Frear aqui. Maravilha. Aê. Essa corrida aqui a gente só não pode sair da pista, tá, gente? Aquela corridinha aí de linguiça. Por enquanto tá sendo bem tranquilo as corridas. Só me estressei uma corrida de arrancada aí, né? Mas tudo bem. Espera aqui. Aê. Fazendo ali. Essa curva aqui já é mais fechada. Vamos... Fechada e ígreme, né? Ela vai fechando ao mesmo tempo. Ela vai descendo, né? Essa ladeirinha aqui. E agora vamos lá. Aqui também, ó. Dessa vez é subindo. A gente só não pode sair da pista. Senão cancela tudo e dá missão volta deletada. E aí, isso aí é horrível. Vamos lá. Só pra encher linguiça a gente completar pelo menos essa missão com esse carro. Ok. E essa curva aqui, ó. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Freia, viu? Essa curva aqui mata um. É, é. Tá brincando, né? Passar uns 10 quilômetros a mais. Ela dá um tiro em tu. Mata um. Entendeu? Entendeu? Ai, ai. Minhas piadas péssimas. Bora lá. Aqui a gente nem pode cortar caminho. A gente tem que seguir a pista mesmo. Nossa Maria. Fazer assim a curvinha. Mas é isso. Queria agradecer a todo mundo que tá sempre presente. Mas não se esqueçam sempre aí de apoiar o canal. E é isso. O carro indo pra vala. Corvette. Eu sempre esqueço, velho. Tassiluna. Valorizem o YouTube aí. Vão recomendando o canal pros seus amigos. Exatamente, galera. Sempre importante. Vocês conhecem um amigo aí que gosta dos vídeos. Gosta das lives. Recomenda. Já estamos aqui em 56%. Vamos ter que assistir propaganda, né? Pra poder fazer essas outras corridas. Fazer essas coisas aqui. Essas corridas aqui é com o quê? A gente pode, na verdade, eliminação. Tá? Eu vou assistir propaganda aqui de algum carro aqui. Só pra gente... Deixa eu só deixar esse carro aqui já em revisão. E vamos assistir a propaganda, então, desse carrinho aqui. Qual carro? Sei lá. Qualquer um. Vou pegar esse aqui mesmo. Bora lá assistir propaganda, né? Assistimos aqui a propaganda. A gente tem uma corrida aqui em 1 contra 1. Já estamos em 56%. Bora ver se a gente consegue atingir aí os 75%, né? É o próximo a marca, né? A gente vai evoluindo assim que der. E beleza. 1 contra 1. Droga. Eu esqueci de acelerar aqui do nada. Beleza. Esse carro aqui, que eu já tô, ele já tá em 100%, tá, galera? Inclusive, eu tornei aí quando eu tinha 8.417 inscritos. Passei direto aqui, ó. Nem adianta. Passei direto e empurrei o cara pra fora, mas beleza. Como é uma corrida só 1 contra 1, a gente vai mais de boa aqui. Só fazendo, só curtindo a viagem. Só... Droga, 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 droga. Droga, esse cara vai me ultrapassar se eu não fechar ele. Aí, fechei ele. Eu errei ali, velho. Nossa, fui... Fui muito moleque. Errei, fui moleque. Errei ali, mas bora lá. Vamos ganhar na... Opa. Vamos seguir daqui. Vida que segue, jogo que anda. E a gente que cresce. Essa corrida aqui é só uma volta. Porém, essa pista aqui, ela não é tão pequena, né? Eu nem sei. Essa aqui é a pista do Japão, gente? Aquela lá, Suzuka, né? Eu não acho que não. Eu não lembro que pista é essa aqui não, mas beleza. Não faço a mínima ideia, eu acho. Bom, ganhamos. Mais uma corridinha. Primeiríssimo lugar, ó. Novas atualizações do Corvette Stringer. Já foi atualizada lá. Maravilha. Corrida um contra um foi feita. Novo nível desbloqueado. Beleza. Contra o relógio da McLaren. Ah, tá faltando o contra o relógio da McLaren também ser feito. Beleza. Estamos em 58%. Vai ter essa corrida contra o relógio com esse carro, mas não vou fazer agora. Vou acabar primeiro com esse carro, de uma maneira legal. Vamos aqui a corrida de eliminação com esse carro. E aí, quando esse carro tiver acabado, eu volto pra aquela missão lá. Que é a contra o relógio, que é uma missão em se linguiça. E mesmo com o carro todo acabado, a gente consegue completar ela, né? Então, bora lá. Não vou usar... Não vou fazer aquela missão pra não gastar a revisão do carro à toa. Ó! Enquanto se trata de arrancada, esse carro aqui é muito bom, galera. Vamos tentar fazer uma corridinha limpinha aqui. Beleza. Vamos que vamos. Bora que bora. Primeiro lugar já. De sete, né? O Arto Sport. Quero ver a gameplay do William com a Lamborghini Veneno. Ui! Eu acho. Não tenho certeza, tá? Qualquer coisa eu confere aí no meu canal. Mas eu acho que eu já gravei uma gameplay com a Lamborghini Veneno. Eu acho. Não sei, não lembro. Mas a Lamborghini Veneno a gente libera aonde? Os carros da Lamborghini. Eu não lembro aonde a gente libera, galera. Esse carrinho da Lamborghini. Beleza. Cara, esse... Esse carro agora que eu tô observando, né? Que esse carro, ele parece uma máscara, né? Tá vendo? Tem essas manchas pretas no olho do carro, vamos dizer assim, né? Parece uma mascarazinha, um olho, ó. Vocês estão vendo? Agora que eu tô... Parece um mocego inverso, sabe? Um mocego, um bate-carro. Aí, bora lá. Restam ainda quatro carros, gente. Pelo amor de Deus. Quatro carros ainda aqui. A gente já vai freando. Aê. Três carros agora. Mas não mais é isso. Vamos correndo. Vamos se divertindo. Não se esqueçam sempre de dar aquele apoio, aquele like. Se inscrever. Saí um pouquinho ali da pista, mas... Mas deu. De ar aqui. Ok. Nove. Tem alguns... Alguns tempos aí saindo. E eu acho que é isso. Agora sim. Mais uma corridinha completada. E ganhamos em primeiro lugar, velho. O artesport. Quando começa a chegar as séries do carro com alta velocidade, como Ferrari, Koenigsegg e Bugatti, a Lamborghini, vai estar por lá. Mas tem uma que pode ser desbloqueada na série Pro ainda. Ah! É, porque aqui na série Pro, galera... Vou até mostrar pra vocês o tanto... Na categoria Pro, na verdade, né? Na categoria Pro, que aqui estamos, tem muitas séries. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Rapidex. Já estamos 60%, hein? Ó. Olha só o tantos de séries que tem. Ainda nem desbloqueamos essas. Sem contar essas daqui, que é com Muscle, ó. Que legal. Ó. Temos aqui... Cara, eu quero fazer muito essa de japonês. Eu gosto muito de carros japoneses. Que é o Heróis. Eu acho que aqui não tem, galera. Lamborghini. Pelo menos não nessa série. Não nessa categoria, né? A gente já fez aqui 100%. Ó, o duelo alemão também. 2%. Mas bora lá. Inclusive, estamos aqui, ó. Em 16% já da categoria Pro, hein? Mas bora lá. Bom, ó. Vamos fazer aqui uma missãozinha caçador com esse carro ainda, né? Deixou, deixou vendo. Aquela ali, ó. KKK. Lamborghini Garlardo LP500. Série Master de Supercarros. Tá, calma. Já, já eu vou ver de novo. Então, passei direto. Passei direto que eu não vi Artes Sport. Vou dar uma olhada. Então, que bom que a gente já vai conseguir liberar. Ai, não, não. Cliquei. Droga. Eu contratei aqui um evento sem querer, mas enfim. Então, que bom que a gente já vai, galera. Desbloquearam nessa categoria uma Lamborghini, cara. Quero pegar já uma Lamborghini o quanto antes. Bora lá. Ai, bosta, velho. Prenhando aqui. E a gente tem que ser muito rápido mesmo, hein? Galera, não se esqueçam, por favor, por gentileza. Dá um like para valorizar todo o trabalho que é feito aqui no canal. Não custa nada, tá? Eu sei que é muito chato. Vários YouTubes ficam pedindo isso, inclusive eu. Mas eu acho que é importante para relembrar para vocês. Por mais que aqui seja um jogo e tudo mais, é o nosso trabalho. E dá muito trabalho, principalmente para mim, que é um criador de conteúdo pequeno no YouTube, né? Sou eu que faço tudo sozinho. Que gravo, que edito, que faço tambineio, que faço títulos do vídeo, descrição, planejamentos para o canal. Então, tudo que eu peço de vocês em troca é o apoio que vocês possam estar ajudando. Realizem doações aí no canal também, tá? Tem aí o Seja Membro, tem aí o link do livepix.cg barra joga com ilha ou pix, tá bom? Que é sempre muito importante, beleza? Chegamos aqui em primeiro lugar. Ganhamos um bônus de famas ali porque eu contratei sem querer, mas beleza. José Fonseca, SRX7 você vai ter que abrir a carteira. Ih, gente. Abrir a carteira significa gastar muito gold, né? Tá, deixa eu ver aqui. Já estamos aqui em 62%, hein? Calma que já já vamos chegando em 75%. Ó, a série que libera a Lamborghini, o Artesport diz que a série é Master de Super. Master de Super. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Muscle, Renegade, Grande Clube, Heróis, Muscle, Muscle, Clássicos. Ué, não tô achando então, cara. A série é Master de Super Carros. Ah, meu Deus. Olha o negócio desse tamanho. Meu, não, 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 perdão. Não, não, vou ali me jogar pela janela. Véi, série é Master. Olha o tamanho do banner. Dizendo, série é Master de Super Carros. Eu procurando. Tamanho do banner, galera. Tá ali, ó. Lamborghini Gallardo. Nossa, vamos já pegar Lamborghini Gallardo, galera. Tem um Audi R8, acho que eu já tinha um. Caraca. Caraca, então é isso. Vamos pegar, né? Mas não mais, eu acho que é isso, ó. A gente tem bastante carros aqui pra ser liberado. Cadê o RX-7? O cara disse que viu um RX-7. Eu acho que foi aqui, né? Não, é a Mazda. Nossa, os carros da Mazda devem ser muito, muito complicados pra gastar. Mas beleza. Bom, galera, mas é isso daí. Esse foi mais um vídeo do Real Racing 3. Se você gostou, não esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho e se inscrever, pô. Tem vídeos novos praticamente todos os dias na bagaça desse canal, beleza? Então é nóis, valeu, falou e até o próximo vídeo.